Eu ganhei alguns biscoitos e comprei uns upgrade, só que meio que eu deletei o vídeo porque eu iria ver uma mensagem e esqueci de pausar. Eu tava baixando um negócio no meio do nada e isso era suspeito. Tem uma mensagem que eu vou traduzir. Um dia nacional foi criado em honração aos biscoitos. É... 387 Tá, é a fór de siro. Já, dátí. Já, agora é o que vai. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, já, já. Show-tí. Já, já, já. Ah não, fui trollado, aquilo era vender Fui tapeado Quero meu dinheiro de volta Fui tapeado Obrigado. 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 Biscoitos são mais famosos do que os trabalhos normais. Eu não consigo parar de comer biscoitos Eu acho que eu preciso de ajuda De celebrar Os biscoitos fizeram ter mais rats Do que bonitos Eu acho que é isso Seria estranho o dia internacional Do biscoito Eu acho que é isso 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 Obrigado Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que chato. Não tem nada para comprar. Vamos lá. 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 Vamos lá.